Olha só gente, aqui pelo Jornal Regional e também nossa página, mostrando imagens de duas mulheres que infelizmente foram vítimas de homicídio. Os detalhes agora, direto ao assunto. As informações dão conta de que essas duas mulheres foram mortas por disparos no bairro Planetas, na cidade de Miraim, aqui no interior do Ceará. O fato aconteceu nas últimas horas. Durante a noite, Lucivane Azevedo Pires, de 37 anos, e Caalejani, de Paula Linhares, de 19, foram socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e faleceram em um hospital da região. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e passaram a fazer buscas para tentar identificar e capturar os suspeitos. A perícia forense, Rabecão do IML, esteve no local para fazer os procedimentos cabíveis. E o caso agora é investigado pela Delegacia da Polícia Civil de Amontada, que faz parte daquela região de Miraim. Está aí, portanto, mais um caso bastante lamentável, infelizmente, da violência. Meus amigos, a gente agora vai falar de coisa boa, já já mais informações, mas vamos falar de restaurante e pizzaria Frango do Zé, que dispõe de um maravilhoso self-service alacate, pizza e calzone no período da noite, refeições as mais variadas, como carnes na brasa, peixes, aquela peixada maravilhosa, o frango assado saboroso da hora, você encontra lá no Frango do Zé o dia todo, inclusive à noite. Lá também tem aperitivos, sanduíches, pizzas maravilhosas, realmente vale a pena, hein? E muito mais, tudo em um ambiente agradável, com climatizador, aconchegante para você, com a família ou com os amigos. Lá também tem entrega, em domicílio, através dos contatos WhatsApp 996-4342-93 e 997-38-3662. É na Avenida Senador Virgílio Távora, 135, no centro de Varjota, um empreendimento do nosso amigo José Ernestino, que agradece a todos pela preferência. Falei para você de restaurante e pizzaria Frango do Zé, onde o sabor e a qualidade fazem a diferença. Olha, gente, vamos...